Como o Programa de Saúde Digital em Pouso Alegre e Região tem permitido avançar nos cuidados de pessoas com condições crônicas não transmissíveis. Muito obrigado pela presença. Senhora Silvia, pode abrir o seu microfone e o seu vídeo já. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui e é algo que realmente nos envolve sempre nessa discussão. Eu ainda sou gestora do município de Pouso Alegre, eu estou segundo mandato na gestão enquanto secretária de saúde e a CIB é uma comissão entre gestores do estado de Minas, né? Nós temos a Festa Clube, onde sou membro agora também. Mas falando um pouquinho aqui da nossa cidade, Pouso Alegre é uma cidade do interior de Minas, cidade de 150 mil habitantes, pouco mais, e é uma cidade de referência para uma população em torno de 500 mil habitantes. Então, a gente tem um prestador de serviço, o único prestador de serviço, é uma situação um pouco diferente, talvez, das grandes cidades, né? Das capitais, tem vários prestadores, a gente só tem um único prestador de serviço hospitalar. E aí, em cima disso, né? Que vem sido também apresentado aqui, a importância de se ter essa interação, né? Com serviços da assistência universidade, desde a atenção primária até a alta complexidade. Esse projeto na nossa cidade surgiu pela necessidade mesmo de ampliação do acesso da população. Nós tínhamos, né, um histórico, temos um médico que fez um estudo, um trabalho de mestrado dele, e ele demonstrou para a gente que nessa mostra, o trabalho dele, ele separou em dois grupos, que era o impacto da Covid na jornada do paciente com câncer de mama, em um hospital do sul de Minas. Então, ele fez esse trabalho por dois anos, separando as mulheres com diagnóstico de câncer de mama, o tempo que elas levavam nessa jornada, e aí isso foi detalhado com o trabalho retrospectivo, né? Olhando no prontuário do paciente, com as informações que a gente tinha tanto no prestador, no centro de oncologia, como nos dados da atenção primária. E esse trabalho, ele chegou a uma conclusão de que a paciente levava mais de 100 dias do início da jornada dela numa atenção primária até o início do tratamento efetivo no serviço de oncologia. E isso nos preocupou muito, né, e em conjunto com isso vieram os parceiros, a importância dos parceiros, já colocado aqui também. Num primeiro momento eles apresentaram esse projeto ao hospital, eu, a primeira vez que assisti, falei, nossa, mas isso se aplica muito mais à rede do que à assistência hospitalar. E depois a gente veio tendo outras conversas, e aí com esses parceiros a gente veio estruturando esse projeto. O projeto ele traz um aplicativo onde as mulheres respondem a um questionário. Isso é feito lá na base, lá na atenção básica, com a gente comunitária de saúde, com uma equipe que a gente escolheu como a primeira equipe para ser um modelo mesmo, para ser replicado para toda a cidade. Mas nesse momento a gente pretende chegar em um cadastro de 3 mil mulheres. E o aplicativo ele traz, busca, né, trazer essa... E ter provocado isso, isso não é uma coisa que para nós já está pronta, porque ele tem trazido a cada dia aí um desafio, né, a gente chegou no ponto e falou, olha, o exame não chega para a mulher, ela faz a mamografia, mas ela não tem como em buscar o resultado, ela não vai buscar o resultado. Então isso tem aparecido nesse monitoramento que é feito através dessas respostas que são feitas nesse aplicativo. E isso tem nos desafiado a superar esses problemas, a superar esses desafios e buscar solução, né? Olha, o resultado do exame precisa chegar de alguma forma. Então, assim, falando muito do nosso dia a dia, eu acho que a minha participação aqui é muito mais para falar isso, o que é o dia a dia da gestão, né, da gestão municipal, frente a esses problemas, né? Nós temos a dificuldade do agendamento, a dificuldade da adesão da população, que é um desafio também, porque muitas, muitas mulheres só vão procurar quando se deparam com uma situação visível, né, de uma lesão ou de uma dor, e aí sim procuram o serviço de saúde, mas o questionário traz, o aplicativo traz esse tipo de resposta, né, da necessidade de se fazer a mamografia, identifica quem fez, quem não fez, se fez, quanto tempo faz que fez, se não fez, se fez e teve resultado alterado, uma forma da gente agilizar, né, e tornar mais eficiente o diagnóstico e o tratamento dessas pacientes, evitando que elas cheguem já com um câncer tão avançado para o tratamento conforme tenha ocorrido. Ele está sendo desenvolvido agora, esse ano de 2023, a gente vem discutindo o projeto já com os parceiros, a Rocha, a Tectus, são empresas parceiras nesse desenvolvimento desse projeto, e a gente vem já colhendo frutos deles, né, então traz lá uma questão dos resultados dos exames, chegado, não chegado, está alterado, não está alterado, passou em consulta, não passou, isso faz com que aquela paciente que tem o resultado alterado, a gente agilize o retorno dela, agilize o encaminhamento para a atenção especializada, e no próximo passo a gente pretende, inclusive, envolver aí aos parceiros da assistência hospitalar para que a atenção primária também acompanhe a evolução desse paciente, né, quando o doutor Lincoln, aquela telinha do doutor Lincoln lá é bem aquilo mesmo, né, o paciente não pode ser fatiado ali, cada um trata uma área sem nenhuma interação com a outra, porque ele precisa ser também acompanhado o tempo todo, por todos os pontos da rede, e aí isso é um sonho, né, que todos saibam exatamente aquilo que o paciente tem. A gente vê nessas doenças crônicas não transmissíveis, né, o paciente que chega sozinho para uma consulta com o cardiologista, mas ele não tem informação nenhuma, e aí ele volta para a atenção primária, ele volta sem informação, ele não sabe passar para a equipe da atenção primária as informações que ele recebeu na consulta especializada, e a gente tem aí um grande desperdício de recursos, né. É só uma conclusão mesmo, né, o quanto isso é importante para a gestão pública, para a gestão municipal, ter esse nível de informação para uma tomada de decisão e para a aplicação das políticas públicas no município, onde cada um está.